Para tudo, para tudo que você tava pensando, você achou mesmo que os bainhas não seriam páreo para o Kaido, assim como eu, erramos galera, vai ter uma luta e essa luta promete, bainhas versus Kaido, que luta, bora comentar sobre esse capítulo que tem um monte de coisa que aconteceu e foi demais cara, que capítulo, que capítulo, e aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Eu espero que todos estejam, ó, muito bem. E hoje, One Piece 987. Primeiramente temos uma capa linda, colorida, com o Love carregando o cajado do Sabo, isso pode significar que teremos mais um resgate de alguém ali, que ele vai poder, ele vai ter que resgatar o Sabo de algum lugar, ou alguma coisa vai acontecer. Bom, segredos à parte dessa capa escondida aí, talvez tenha alguma coisa a ver, principalmente com toda a tripulação junto e eles aparentemente estão partindo para um ataque, para uma nova aventura. E detalhe que mostrou ali do ladinho, escrito que estamos chegando perto do clímax, do clímax desse arco, ou seja, o negócio não vai ser aquele negócio cansativo, igual muitas pessoas reclamam de Dress Rosa, embora eu ame a saga de Dress Rosa, mas vai ser algo mais, tipo, vamos pra luta mesmo e é isso. Começamos com a lembrança ali do Kaido, tipo, que ele tomou o golpe lá do Oden e não só o golpe, mas o Kaido lembrando do golpe, lembrando quando o Oden morreu e todas essas coisas. Enquanto o Oden falava pra ele ali, né, que você pode até me matar e eles podem até me esquecer, mas a minha alma, ela vive pra sempre. E aí, nessa parte, junto com a lembrança do tiro que ele deu na cabeça do Oden, o Kaido vai caindo em desespero e começa a sentir as dores na cicatriz do golpe que o Oden deu nele. Enquanto todo mundo ali enfia porrada no Kaido, detalhe pro Raizo que ele tá com as espadas entre o pescoço do Kaido, mas ele não chega a pegar o Kaido. E sim, eles feriram o Kaido, então é bom pra gente parar de criar algumas coisas, tipo, o Kaido deve ser muito forte, mas não que ele não sofra nenhum arranhão, né. Ele já foi preso pelos fuzileiros, ele já foi derrotado, algumas vezes aí ele já foi derrotado e tal, não completamente, né, não conseguiram matar ele, mas conseguiram, tipo, prender ele, aí conseguiu fugir depois, mas conseguiram fazer isso daí. E se isso for possível, com certeza um arranhão ali que for, um daninho que der nele, é plausível, né. Principalmente porque os samurais partiram com toda a fúria, com toda a força, e lembrando que os samurais não são fracos, né. A gente tá falando dos nove bainhas vermelhas ali, né. Tirando o pessoal que foi pro futuro, temos os que ficaram e ficaram muito mais fortes, Nekomamushi, Noarashi, o Ashura Doji, o Denjiro. Então, tipo, pra gente tirar essa coisa da questão, tipo, ah, qual é mais forte, qual é... Tipo, em The One Piece dá pra perceber que tudo depende. Tipo, o Enel, ele tem tudo pra ser um cara muito bom. Mas o Love foi lá e derrotou ele porque ele é um inimigo natural do Enel, assim, por causa da fruta do Enel. Então, tem várias dessas questões, assim, que a gente tem que analisar numa luta. Não é só se o cara é muito forte ou alguma coisa, às vezes é a circunstância e tudo que acontece que depende ali da luta, né. E eles, com toda essa vontade herdada ali do Oden, de abrir as fronteiras de Oden, pá, eles derrubam o Kaido lá no porão. E no que eles derrubam o Kaido lá no porão, que eles caíram lá do alto, pá, né. O Kaido mostra ali com a mão ali no ferimento, ele tá realmente... Deu uma machucadinha nele, mas óbvio que isso não seria o bastante. Isso, todo mundo sai do seu disfarce e protegem ali o local pra que os bainhas continuem lutando ali com o Kaido ali no porão. E aí a Big Mom aparece ali falando assim... O Kaido está morto, galera! Tipo, mó felizona ali, pá, né. Então, tipo, foi muito engraçado essa parte, véi. Ela realmente não espera que o Kaido morra. Então... e... e cara, eu acho que nessa saga o Kaido pode morrer, sim. Yamato e o Luffy saem correndo, vamos aproveitar que ele tá enfraquecido, aí a Yamato fala. Só que a Uchi aparece enquanto o Luffy chama de cabeçuda e começa a tretar ali com a Yamato. Vamos ver uma luta um pouquinho mais demoradinha ali, sepada a Yamato junto com a Uchi, né. Lembrando que aquele golpe que a Yamato pegou a Uchi foi, tipo, de surpresa. Pode ter desmaiado, pode ser muito forte, mas me dá a entender que a U... O Yamato, ele tá no nível do Sotobiropo, mais ou menos, assim, de questão de batalha e tal. Então, é isso que eu acho, o que vocês acham, comenta aí. E a melhor é a Yamato falando. O dia que eu me torno Kouzu que eu dei, finalmente chegou. A Yamato, de longe, acho que é a melhor personagem, assim, que eu mais curti, assim, até agora em um ano, cara. Ela diz que não tá do lado do Kaido e dane-se se não tá do lado deles. E a Big Mom sai correndo atrás do Luffy pra falar assim... Mano, agora eu vou te pegar, moleque. Agora você tá lascado. E legal que a Nami e a Carrot se soltaram. E agora eu espero o Robin lute também. Porque a Robin, todos eles lutam, né? Já lutaram algumas vezes. E eu queria ver um pouquinho mais lutas e alguma coisa a mais da Robin em específico, né? Sendo que a Nami, pra mim, ela foi a mulher do arco de Holy Cake. Eu acho que se não fosse ela, o Luffy nunca, nunca teria saído de Holy Cake. Tipo, ela mitou demais e muitas e muitas vezes no arco de Holy Cake, na minha opinião. O Luffy chega a dizer que tá ocupado, então aparentemente ele ia pra cima do Kaido. Só que não dá, né? Big Mom ali, o Luffy vai ter que enfrentar, se pá, Big Mom ali. Será que ele vai ter ajuda de alguém? Alguém vai estar ali do lado dele? Ou ele só vai no mano a mano, ele mesmo, contra Big Mom? E é isso. O Kaido percebe que esses samurais, eles se esconderam durante tanto tempo. Uns passaram 20 anos esperando, os outros pularam no tempo e voltaram. Teve os eventos em Dress Rosa, em Punk Hazard, tudo com os samurais envolvidos e ele não sacou isso. Mas, o legal é que o Kaido, ele vai lutar contra os samurais, ele separa um lugar, né? Eles vão lá pra cima do castelo, pra poder lutar contra os samurais. Isso eu achei muito maneiro, foi tipo meio que Luffy vs. Katakuri, tipo, eles arrumando um local só pra eles, sem que ninguém atrapalhe. O Kaido chega a comentar com bastante dor que piratas traem, que quando eles estiverem na pior, o Luffy vai vazar e todo mundo vai vazar e eles vão morrer ali e pronto, acabou. Parece que ele tem uma má memória de que alguém traiu ele, ou isso deve ter acontecido muitas vezes com o Kaido. Lembrando que ele foi preso muitas vezes, então talvez ele tenha sido traído por pessoas próximas dele. E ele ainda fala, eu já meti a fusta uma vez no chapéu de palha, metendo mais uma, o cara vaza. Lembrando que ele deu isso, ele tá muito confiante que o Luffy não é capaz de derrotá-lo. Só que o Luffy aprendeu o hero de Wann, então talvez com isso as coisas podem ser diferentes. E o Kinemon, bradando, falando que o Luffy, o Luffy não é isso aí, maluco, tá ligado? Ele vai ser diferente, ele vai ser o rei dos mares e vai trazer um novo amanhecer pra Wann. Eu falei, meu Deus, meu Deus, que o negócio ficou muito bom, cara! Kinemon ali, protegendo assim, o Luffy foi muito da hora, cara, porque mostra que realmente eles têm agora, né, a confiança total no chapéu de palha, velho. E que eles são diferentes e que vai ser diferente, eles não são qualquer pirata aí igual o Kaido tá falando. E aí cortamos pra cena do palco, onde a Big Mom pergunta o que você tá fazendo aqui, o Luffy, o Luffy pega assim, é, você tá aqui pra derrotar só o Kaido, pá, né, aí ele fala assim, não, não tô pra isso não. Aí tipo, todo mundo fica, é o quê? E aí ele pega e fala assim, eu vim aqui pra chutar a bunda de todo mundo. É uma guerra total, então vai ter luta de tudo que tem jeito ali, cara. Uma zomba falando que ele não tem poucos samurais ali ao lado, mas tem um monte de gente invadindo, enquanto melhor que o Senna é o Queen, né, ele tá ali, né, você não tem nada mesmo, não. Então tem um não sei quantos invadindo ali, ah, o quê? Então, muito bom essas cartas do Queen, cara. Aparece o Kid, aparece o Zoro, aparece o Loki, parece ter uma silhueta ali do lado do Loki, parece ser o Hawkins, então já rolou uma traição ali contra o Kaido. E detalhe que o Marco e o Perospero estão caminhando juntos, daí eu pressuponho. E eu pressuponho que Marco e o Perospero talvez tenham se unido porque Kaido já deve ter traído a Big Mom alguma vez. E ele quer impedir que isso aconteça novamente. Ou que o Perospero quer derrotar a Big Mom para ser o dono de toda a Hawkeye, que como ele é o primogênito da Big Mom, ele pode roubar tudo e acabou. Se a Big Mom morreu, ele assume. Ninguém estava vendo, ela morreu, ninguém vai saber dessa história. Já pararam pra pensar nisso? Trairagem entre os próprios filhos da Big Mom? A Pudim já traiu. Aquela que é a esposa do Aladdin também. A Chifon e a Lola também. Não seria nada estranho, não acho? E aí, é nessa hora que eu pensei. O Kaido sai, quando ele sai emergindo, vai pro alto falando que escutou o Luffy, tá esperando ele, sai correndo e fala assim, eu quero ver agora você peitar o verdadeiro poderio militar. O Kaido é um próprio poderio militar. O Kaido é um cara muito forte. E quando ele subiu, eu até pensei, nossa, os Bahia já foram derrotados, né? Como eu suspeitava que acontecesse. Só que não! Ele separou um lugar pros Bahia lutarem com eles. O Oda tá colocando o hype, colocou o hype certinho. Os caras são fortes, são fortes mesmo. Vão peitar o Kaido, todo mundo junto. O Luffy diz que daqui a pouco vai se juntar com ele, então vamos tercipar uma luta Luffy vs Big Mom. O Kaido fala pra eles, ó, vocês querem me matar? Então beleza, então vem pra cima. Só que, lembrando, vocês não tem o Odaim agora, que era de longe sua maior força. Só que o Neko Mamute, essa cena, essa cena me hypou. Essa cena, cara! O Neko Mamute falando, tem uma coisa diferente daquele dia. Hoje a lua tá cheia, a neve cai, o céu claro. E eles podem ver muito bem a lua cheia, o que vai mostrar a... Só de ver eles virando... Só de ver eles ficando mais fortes por causa da lua cheia e tal, aquelas outras formas deles. Cara, isso aí já me hypa muito. E eles trouxeram a tribo Minky. Ou seja, lembram que a Carrot, a Carrot não é tão forte. Ela ficou overpowering whole cake. Agora, imagina a Carrot, Neko Mamute, e o Arashi, que o Neko Mamute é o meu favorito. Então, tipo, quero muito ver como que vai ser isso. Imagina todas as tribo Minky ali. Velho, vai ser como se tivesse um exército. Aumentou demais o poder neles. Essa lua cheia, cara. Chegou num momento propício. Eu quero muito ver essa luta. Vamos ver se o King vai aparecer, porque o King ainda não apareceu ali pra, tipo, meio que ajudar o Kaido. Ou se o Kaido quer lutar só com eles, e aí o King vai lutar com outra pessoa. E o Luffy, mesmo que ele vá lutar com a Big Mom, alguma coisa aconteça assim, a gente tem que lembrar de uma coisa. Se ele lutar com a Big Mom, ele não teria condição, por exemplo, de chegar até o Kaido. Tipo, seria muita... Se for a sensação de barra. Então, acho que alguma coisa deve acontecer ali com a Big Mom pra que o Luffy vá até o Kaido num momento oportuno e não tenha que lutar contra a Big Mom sozinho. Ou eles vão lutar, não sei, velho. O que vocês acham, cara? Putz, essa guerra tá demais. Tá muito boa. Quero ver muito ver essas lutas. Eu acredito que agora, como eu deixei na capinha do vídeo, vou comentar com vocês, eu acredito que alguns bainhas, ou um, pelo menos, vai morrer. E quem é o escolhido? Kinemon. Por que o Kinemon? Gente, por todo o arco, o Kinemon, ele foi o principal dos bainhas vermelhos que fez a união com o Luffy, que fez todas as coisas assim. E é o gatilho pro Luffy chegar e partir pra cima do Kaido no seu acesso de fúria ali, de raiva, pra poder vencer logo o Kaido. Eu acredito que talvez o Kinemon não seja o único. Acredito que o Denjiro possa ser um dos primeiros. E logo depois o Kinemon, acho que, acredito que, dois desses bainhas vermelhas vão morrer. Tô apostando nisso. O que vocês estão apostando? O que vocês acham? Acho que o Kaido vai devotar facinho. Eu acho que não. Acho que vai ter uma luta legal. E essa é a minha teoria aí, pra ver se um dos bainhas aí vai morrer. Com certeza. Eu tenho quase certeza. Pelo menos um vai morrer. Mano, o Jô tá vazando. Se vocês quiserem comentar o que vocês acharam de tudo e tal, comenta, cara, porque o bicho tá demais. E quanto mais gente se juntar nessa tripulação aqui pra conversar comigo, eu fico mais feliz. Beleza? Mano, o Jô tá vazando. Falou, fui, é nóis, valeu.